Vamos começar aqui com mais informações sobre o estágio do Alex Alex Talento, que vai passar os próximos dias na Toca da Raposa 2 Um pedido do Alex, a diretoria do Cruzeiro atendeu prontamente Um ídolo da história do Cruzeiro, jogador que arrebentou naquele ano de 2003 E o Alex então passando aí na toca para conhecer os métodos do Pepa Torcedor, claro que tem uma identificação muito grande com o Alex Talento E ele então participando desse estágio para aprender mais, é novo ainda Está iniciando a carreira de técnico, fez um belo trabalho na base do São Paulo No Havaí não foi bem e agora buscando mais conhecimento Alex Talento Azul participando aí no dia a dia na toca da Raposa 2 O Alex esteve hoje na toca, assim como vem já treinando com o profissional O garoto Juan Índio, o Juan Índio é uma promessa do Cruzeiro, 16 anos apenas É centroavante, tem 1,90m o garoto, 1,91m É bem alto, é um centroavante de característica bem interessante E renovou recentemente o contrato com o Cruzeiro, tem multa alta, enfim E está sendo observado pelo técnico Pepa Durante, depois da derrota para o Fortaleza na entrevista coletiva O Pepa até citou, falou do centroavante, Gilberto Henrique Dourado E ele citou o Juan Índio E aquilo me chamou a atenção E no dia seguinte o Juan já passou a treinar com o profissional Treinou quinta, sexta, aí sábado foi o jogo, não foi relacionado Domingo folga e hoje mais uma vez ele treinou com o profissional Na toca da Raposa 2, vem sendo observado Quem sabe aí, num futuro próximo, possa ser opção Porque o garoto tem muita qualidade Então, quem sabe entrando aos poucos para mostrar serviço É uma joia do Cruzeiro, recentemente Esteve lá naquele intercâmbio com o PSV Eindhoven Da Holanda e o Juan Índio Passando a ser observado mais de perto Pelo técnico Pepa, por toda a comissão técnica Na toca da Raposa do C Sobre Lucas Silva, o negócio está muito avançado As conversas evoluíram bastante O Lucas Silva agora negocia a saída do Grêmio E está muito perto disso acontecer E nos próximos dias ele deve chegar a Belo Horizonte Para fazer os exames médicos e assinar contrato A negociação do Lucas com o Cruzeiro avançou neste final de semana E hoje a gente trouxe em primeira mão Então, aí a história avançando para um desfecho Pesando a vontade do jogador de retornar para a toca da Raposa 2 E um entendimento do Cruzeiro de que ele pode ser muito útil também Ali atuando como um camisa 8 Não para ser um camisa 5, um primeiro volante Essa posição o Cruzeiro ainda busca no mercado Então o Lucas deve acertar a rescisão com o Grêmio Fazendo um acordo lá Ele tem contrato até o final do ano Abriria mão de alguma coisa O Grêmio pagaria uma parte menor E ele viria em definitivo aqui para o Cruzeiro Estão nos ajustes finais, nos últimos detalhes Mas só uma reviravolta muito grande Não faria com que o Lucas Silva fosse confirmado Como reforço do Cruzeiro para a sequência da temporada Repito, negócio muito avançado Últimos detalhes sendo acertados Para que o Lucas Silva retorne para a sua terceira passagem Pelo Cruzeiro na toca da Raposa 2 Está falado pessoal Um abraço, até a próxima Vamos que vamos